E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Next Games e aqui quem fala é o Nyx. Se você tá vendo esse vídeo aí, é porque você curtiu o conteúdo e gosta de games. Então não esquece de dar aquele like pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal e se você já for inscrito, ative o sino para notificações e para ficar por dentro dos lançamentos aqui do canal. Valeu, até! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e sejam bem-vindos ao canal Next Games. No episódio anterior de Legend of Dragoon, nós finalmente encontramos a Lenos, que era a impostora do castelo Flats, mas ela acabou lutando conosco e ainda acabou levando a adaga da lua. A gente pegou o Encoraçado Rainha da Fúria e a gente tava indo pra a costa de Elisa, né? A Baía de Elisa. Mas no meio do caminho aí acabou surgindo um navio fantasma que acabou nos atacando. Então a gente tá preso aqui porque o nosso Encoraçado acabou agarrando junto ao navio fantasma e a gente acabou explorando um pouquinho dele, tá? E nesse vídeo a gente vai então tentar terminar essa investigação. Então nós iremos voltar aqui no castelo... Voltar aqui no navio fantasma e esse baú aqui ele precisa de uma numeração para que ele possa abrir. Então por enquanto a gente não tem essa numeração. Nós iremos então retornar e acabar de investigar aqui o navio, tá? Eu acabei subindo de nível um pouquinho os meus personagens. Eu tô pronto pra terminar já o CD número 2 nesse nível que eu tô aqui. Tá ok? E agora, lembrando que eu jogo no computador, né? No PC. Então eu tô jogando aí no emulador. E o emulador tem aí um lado bom que é o modo turbo. Então essa hora que tá marcando ali embaixo, de 71 horas, eu não joguei nem a metade, beleza? Primeiramente, nós vamos começar a investigar aqui o navio. Eu acabei investigando a parte de cima do navio e essa porta ali não tem nada, tá? E essas chamas aqui, ó, se você encostar nela você vai entrar em batalha, tá? Com isso eu não quero ficar entrando em batalha, mas vou entrar, né? É brincadeira. Beleza, tá bom. Vamos deixar essa primeira batalha aí no vídeo. Lembrando que aqui o primeiro andar a gente já investigou. Tem a cabine do capitão aqui no primeiro andar. Só que a gente não pode acessá-la, tá bom? Aqui os monstros são patrões, tá bom? A gente vai detonar aqui então. Lembrando que eu tô com um acessório de velocidade no Albert e por isso ele tá aí atacando mais rápido. O haste eu coloquei o acessório de cada turno ele ganhar uma porcentagem de HP. E o dart eu aumentei o MP dele pra ali 200. Então ele vai poder jogar o ataque final dele duas vezes. Eu acabei colocando assim porque o ataque dele pega em área. Então eu preferi deixar assim mesmo. Beleza, batalha concluída. Inimigos mortos. No próximo nível, nível 29, o dart vai ganhar então um novo addition dele. E conforme a gente suba o nível dele, né, do addition, a gente já vai pegar o último addition dele também. Então a gente tá caminhando bem até o final do terceiro CD. Eu devo completar muita coisa aqui de addition e de espírito de dragun. Pra no nível 13 a gente não perder tanto tempo aí ocupando essas questões secundárias, tá? Ali naquela porta é a cabine do capitão. Não adianta a gente entrar ali agora. E eu quero muito descer essa escada ali, ó. Deixa eu ver se consigo descer essa escada ali agora. Maravilha. Meio bagunçado aqui, eu quero ficar evitando algumas lutas. Já que eu subi bastante de nível. Então a gente pode seguir direto. Ali a gente tem então o primeiro inimigo, um fantasma e minha camarada. Mas ele não é nada camarada. Aqui vai ter batalha, não vai ter jeito. E eu quero investigar essas salas, todas essas salas aqui. Então eu volto já. Muito bem, estamos de volta. Vamos entrar aqui na primeira cabine. Primeira cabine. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Tem um baú lá em cima. Essas caveirinhas aqui vão levantar, com certeza. Então a gente vai investigar ali. Vamos ver o que tem nesse baú. Estou um pouquinho curioso. Vamos lá. Tem um fantasma. Ele vai levantar as caveiras e a gente vai entrar em batalha. Beleza. A gente vai entrar em batalha contra essas caveiras. Eu não lutei com elas ainda. É a primeira vez. Eu não sei a quantidade de vida, nem o tipo de ataque. E eu acredito que essas portas aqui, nós iremos conseguir pegar os números para abrir o baú lá em cima. Então primeiramente, a nossa missão aqui é derrubar essas caveiras. E a gente vai aí, então, ganhar provavelmente um número. Vamos lá. Vamos ver. São bem fraquinhas. Eu não preciso nem completar o combo. A gente vai eliminar essa aqui. Sim. E já era. Acabou. Vamos ver que a gente vai ganhar... Se é só experiência ou a gente vai ganhar um número também. Eu sei que por aqui a gente consegue os números para abrir o baú lá em cima. Lembrando que o baú pode ser aberto cinco vezes. E na quinta vez a gente ganha um acessório que deixa o nosso addition automático. Aquele que vem de Lohan que custa 10 mil. Mas é bem mais fácil a gente ganhar do que gastar 10 mil. Então a gente vai prosseguindo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Faltou pouco. Então acredito que... Acredito que não é assim que a gente vai conseguir esses números. Então o que nós vamos fazer? Vamos sair dessa sala aqui. E vamos para a direita. Na próxima sala. Tem mais uma salinha aqui. E outra sala no final do corredor. Ok. Tem mais um baú. A gente vai abrir esse baú e com certeza vai ter uma... Uma emboscada aqui pra gente. É ele de novo. Fica aí pra lutar, fantasminha camarada. Beleza. A gente vai entrar em batalha de novo. E eu acredito que esse fantasma agora esteja no nosso campo de batalha. Isso aí. Ele tá lá. Ele que deve dar os números pra gente agora. O que a gente vai fazer? A gente vai detonar esses inimigos. E ver o que acontece. Então vamos matar esse fantasminho aqui primeiro. Beleza. A caveira já foi. Albert. Vamos ver se o mal Albert desce a porrada nele. Show. Não deu nem pro cheiro. Já caiu. E aqui o último esqueleto. Por enquanto essa é a dicha mais rápida e mais forte do Dart. E a gente fica com isso aí. Beleza. Mais uma batalha concluída. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Oh. Ele fugiu, cara. Safadinho ele, hein. Pegamos 50 gold. E aqui a última sala. Tem um item ali no chão? Que item será esse? Ah, olha só Os fantasmas Um Três Seis Oito Um, três, meia, oito Me pergunte se é a combinação de três dígitos do cofre Beleza, é um, três, meia, oito A combinação do cofre Vinte de gold E o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá A gente vai ter uma batalha aqui Eu vou voltar lá pra gente poder tentar abrir Ah, agora são três Beleza, entramos em batalha Beleza, galera Os inimigos foram derrotados Os três fantasmas E não deu em nada, eu acho Vamos ver se vai acontecer mais alguma coisa aqui Tem que pedir um favor Volte ao camarote do capitão Ou seja, a cabine do capitão Show de bola Então aqui o nosso trabalho terminou A gente vai ver novamente aqui a numeração Tá E eu vou então tentar abrir aí O baú do tesouro Lembrando que a gente vai abrir esse baú cinco vezes Um Três Meia Oito A numeração é aleatória Beleza, galera Eu tô de volta E eu acabei aí abrindo o baú Tá Tem algumas vezes que você ganha item E na última vez você vai acabar ganhando Gold Mas somente Sem golds Então não vale a pena Então aqui Na primeira vez que você abrir o baú Você vai ganhar esse item aqui Que evita atordoamento Na segunda vez Você vai abrir o item que previne de confusão Na terceira vez Você vai abrir esse item Que evita sobre aquele Embrujamento Que eu não sei o que é Em espanhol Depois você vai abrir Vai ganhar o talismã Que evita a morte instantânea E depois você vai ganhar O Que deixa o addition 100% Tá Com êxito total Tá bom E se você for lá E pegar os números do fantasma E abrir mais uma vez Você vai ganhar Somente Sem golds Tá bom Então esses aí foram os itens Agora eu tenho dois Que eu tinha comprado um Pra aumentar o nível Dos additions dos meus personagens No modo turbo E agora Eu Ganhei outro Beleza O nosso objetivo Aqui agora É ir direto Na cabine do capitão Como aquele fantasma Falou pra gente Aliás Aquele fogo Ele disse que era pra gente Ir novamente Na cabine do capitão Então a gente vai lá Na cabine do capitão Aqui não tinha nada Continua trancada E vamos seguindo aí então Para a cabine Do capitão Evitar as lutas Ou pelo menos tentar Evitar as lutas Agora a cabine Agora a cabine lá Tá aberta E a gente vai tentar Aqui Sei lá Passar sem lutar Acho meio difícil Muito bem A gente está de volta Venci a batalha fácil Fácil E agora a gente vai Seguir direto Pra cabine do capitão Já que agora Ela tá aberta Aqui provavelmente Deve acontecer alguma coisa Ou algum diálogo Nossos heróis Aparecem ali Lá em cima Foto de uma mulher Olha só Retrato de uma mulher Bonita Parece A rainha De algum país Junto com Só a filha Olha só A porta se fecha E se fechou Sozinha E ali aparece Uma cadeira Olha só É o capitão Olha só Por favor Me ajudem Que sinistro Ela matou A tripulação A garota Cavaleiros A mim A princesa Recém-nascida É Um monstro Negro Que? Eu também estou A procura do monstro negro Não podíamos Nos proteger A princesa Assim É Que todo mundo Morreu Na verdade Na verdade Todo mundo morreu Aqui Por favor Destrua O medo Por favor Dê o descanso As almas Dos cavaleiros É impossível Morrer Todo mundo É impossível Todo mundo Matar as pessoas Sem razão É doideira Vou abrir Estes baús Porque eu sou curioso Ganhamos aí 100 gold Já vou ali Retrato Esse retrato Me recorda Alguém A rose Esse retrato É da rose Não né Assim acredito Que não A gente vai abrir Agora Esse segundo baú Beleza Mais 200 gold E aqui Tem mais um item Isso aqui deve ser a chave Não Caraca A chave do barco fantasma Exatamente É a chave lá do começo Daquela única porta Que está trancada Então o que a gente vai fazer A gente vai retornar Lá para o começo É só meter o pé mesmo Vai ter batalha Não tem jeito Beleza Estamos de volta Eu vou tentar passar correndo Aqui agora Isso aí Então Nesse exato momento Nós iremos aí Abrir a porta E vamos ver lá O que vai acontecer Para a gente agora O cavaleiro que salvou a Shanna Não daremos a vocês A princesa Lovia Rose Iremos proteger Com nossas vidas Depois de contar 100 anos Quando a lua Que nunca se põe brilhar De vermelho Um filho da lua Nascerá E a terra Para E a terra Irá se transformar Em um mundo De felicidade Sem demora Mas na verdade Quem veio Foi o filho da destruição Um monstro negro Então ao invés Dessa profecia Se cumprir De acordo Com o que dizia a lenda Que Ia haver felicidade Prosperidade na terra Acabou vindo Um filho da destruição Um monstro negro Estamos vivendo Uma tragédia do passado É horrível Mas por que isso agora? Um monstro negro Quem mais deve matar Antes Quem mais deve matar Antes desse Final de Desfecho Basta Eu sinto muito O que vocês Estão pensando Vamos seguir Sinto curiosidade Vocês não? Então galera Basicamente A Rose Ela é o monstro negro Então o que parece Esses cavaleiros Aqui mortos Eles se lembram Do rosto Da Rose Que era o cavaleiro Ou o monstro Então agora A gente vai abrir aqui E vamos ver O que nos espera Vamos ver o que vai acontecer Aqui Eles querem Destruir a Rose Basicamente Você Monstro negro Como usa Vir aqui Você está Em busca Da princesa Louvia Mas nós estamos Aqui com ela E não a entregaremos Não somos Monstros negros Somos Como ousa Usar palavras Humanas Para nos enganar É imperdoável Isso vai custar A sua vida Mas nós não Entregaremos A princesa Louvia Isso aí É por causa Da Da Rose Então aqui A gente vai Entrar em batalha Contra a chefe São 5 monstros 5 inimigos E basicamente A gente tem que matar Esses 5 inimigos O mais rápido Possível Tá bom E evitar Que eles Ressuscitem Então aqui A gente vai Eliminá-los O que eu vou fazer Em vez de eu atacar Eu vou usar aqui Um item que eu comprei Tá bom Que acerta Todo mundo Eles são neutros Então a gente vai usar Magia aleatória Eu comprei a da luz E essa magia da luz Vai acertar aí Todos os nossos inimigos Caraca Tirou 800 Arrancou muito Tem que arrancar Metade da life Os nossos fantasmas Estão caindo Tá E agora a gente tem que matar Esse aqui A gente vai eliminar Esse aqui Antes Dos outros Nascerem Eu vou ter que deixar O Albert Em defesa E eu vou atacar Com o Dart Agora Vamos lá Ele já tá amarelo Acho que não vai ser Tão difícil Eliminá-lo Se por acaso Aqueles caras ali Ressuscitarem A gente usa magia de novo Já era Rasha vai matar Beleza Então o esquema é esse Você vai usar uma magia Que acerta Todos os inimigos Eles vão cair Vai ficar só o capitão E você vai matar o capitão Surrando ele O máximo possível Essa magia Que ele acertou No Albert Deve ser Que tira metade Da life Porque arrancou muito No fim das contas Ganhamos aí 200 de gold E mais 6 mil de experiência Ok A Rose subiu de nível O Kongol também E beleza Finalizamos aqui Vamos ver o que vai acontecer Agora Com o resto da história A batalha nem foi Tão difícil assim Já que eu estou Preparado aí Para o máximo de batalha Precisa? Precisa? Shana? Acabou Já não existe mais Monstro negro Por favor Não sofram mais Você Você é Eu? Opa Tem mistério aí Tem mistério aí Graças a Deus Você sobreviveu Princesa Lovia Espera Espera O que que se passou aqui? O que aconteceu? A porta se abre A porta está aberta A gente vai pegar esse item aqui E agora a gente vai dar o fora Caraca, então a Shana é uma princesa? Eu, hein? Mais um item aqui Olha só Um berço Será que vai contar um pouquinho da história? Porque as pessoas que morreram aqui Elas continuam vagando por aqui A princesa Lovia era uma jovem A princesa Lovia era uma das princesas de mili-social Uma jovem princesa Princesa de mili-social Anda Estáis Viva Oh, Senhor Tudo não foi em vão Eu estou vagando aqui 18 anos Rezando por você Justamente a idade que a Shana tem Agora pode Posso acabar com tudo E ir me reunir com todos Espera Qual é a relação que eu tenho com essa pessoa? Novamente a porta se abre Mais um mistério O berço parou E agora o navio começa a tremer O barco está afundando basicamente A gente vai dar o fora daqui Antes que a gente morra afogado Tudo está pronto lá embaixo Na sala de controle, Senhor Então vamos esperar que Dart e os demais regressem para partirmos daqui O fogo sumiu, olha só O barco começa a tremer Cai lá, prepare-se rápido E agora a gente vai meter o pé Vamos voltar Rápido todos Mais Shana Kongol Hachal Rápido Dart, Rose, rápido Nero Dart Vamos, somos os últimos Albert Rose e Dart Só que aqui acontece uma coisa Só o Dart Acaba escorregando Rose, solte Tem que viver Hã, idiota Ela não vai te soltar não Que merda, hein O navio afundou Comandado Polar Joga o bote sua vida Agora E Dart e Rose Acabam caindo no mar Também é uma bagunça Nada para correr Não deu tempo De a gente fugir, né Então o que acontece Essa princesa Os habitantes Do navio lá Eles têm certeza Que é a Shana A gente vai entender Isso mais um pouquinho Ao longo da história, hein Aqui a gente vai ter Alguns diálogos E algumas informações Dart e Zieg Se parecem tanto Eles são cavaleiros dragões E ainda foram reconhecidos Pelo olho do dragão Dos olhos vermelhos Sinto que tem algo mais Alguma coisa aqui Me atrai Rose ser tão misteriosa Depois de 11 mil anos Agora eu sinto A força e a ternura De Dart Né Você vai entender Um pouquinho da sua história Também, Rose Muita coisa vai acontecer E também A sua fragilidade Isso é o que Amança a loucura Do dragão Em mim Se eu pudesse Se eu tivesse tido a chance De congelar Agora não teria tanta amargura De nada Não está mal. Tu te vienes contigo. Não está mal. O que é isso? Três! Alça! Tu volta não será invadida! Tiver! 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 Ah, sim! Suéltame! Sálvate tu! Sim! Beleza, então aqui a gente viu um pouquinho da cutscene, né, da campanha do dragão, e o Zieg, ele foi aí petrificado, o grande amor da Rose, e ela foi a única que sobreviveu ao ataque da campanha do dragão. Então ela segue vagando aí sozinha por 11 mil anos, até encontrar Dart e seus amigos. Se vocês leram o vídeo, né, viram o vídeo ali na parte escrita de explicações, vocês vão saber que Dart é o filho do Zieg, o grande amor da Rose, aquele que morreu petrificado. Vi a Zieg e a Dart. Mas, Dart é Dart, não é Zieg. Não, não é Zieg. É, Rose, o amor tá petrificado. E é isso, sobrando o Dart e a Rose, lá que caíram no mar. Na manhã seguinte, ouviu esse barulho de um cachorro. Um cachorro aí. Ainda bem que foi o cachorro que encontrou, ó. Pet. Posh, o que aconteceu? Meu Deus! Tem alguém aqui. Eles estão desmaiados. A Rose de sono. O Dart desmaiado porque caiu na água. Então a gente chega aqui a uma vila. Uma vila muito estranha, por sinal. A Rose tá acordada, olha só. O Dart também. Você procurou ter arranjado alguém pra levar os dois pra vila. Olha só, as pessoas são bem precárias aqui. Uma vila muito estranha. Posh, você gostou dele de verdade, hein? Que surpresa. Não diria que teria alguém aqui. Nós somos salvos, ou fomos salvos graças a você, Pet. E você também. Obrigada, Posh. Muito bem. Estão namorando? Por que viajam sozinhos? Você crê? Você imagina? Eu creio. Não é o que aparenta? Não é o que aparenta, né? Sim. Com certeza. Que doideira. Estamos buscando nossos amigos. Na realidade, somos sete. Doideira. Bem. Mas... Não há por que ser tímido. Não há por que ser tímido. Não é nada. Na realidade, tínhamos que... Na realidade, tínhamos que ter ido na clínica do povoado. Povo vecino? Povoado é esse. É Feuno. É aqui perto e tem um barco de Donal. Pode ser a Rainha da Fúria. E por que você não leva sua mãe a Feuno? Porque é um monstro pelo caminho, na caverna submarina. Eu sei que nunca temos visita, mas deve nos deixar e continuar, Peach. Dart, eu espero que em breve você consiga ver os seus amigos. Eu também espero. Agradeço a todos, ok? De qualquer forma tem um monstro aí na caverna. O mesmo monstro que tinha lá no comecinho do jogo. Com certeza vai ter um monstro também pra gente salvar. Bem galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente só tá aí com o Dart e a Rose no nosso grupo, tá bom? Então antes de terminar o navio fantasma, vocês se preparem porque vocês vão ficar somente com eles dois, tá? Então eu agradeço a todas as visualizações. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E se você não for inscrito, ativa o sino para notificações e fiquem por dentro do cronograma e novos lançamentos aqui do canal. Tem a descrição do vídeo aí, fora maiores informações. Tem a página do Face, do Twitter. A gente finaliza esse vídeo por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo de Legend of Dragoon pra continuar essa viagem, essa trama aí, beleza? Então um grande abraço e até a próxima. A gente se vê.